Perda, Jonathan! Olha lá, montado e atrás do Antônio... Oh! Rapaz, mas foi em cima do Antônio. Olha lá, entrou na água. Não, esse foi... Tem uma corda, doido! Ha, ha! Rapaz, a cena ali ia pegar... ...emarrar na tua porta. Ah, se tem atravessar o familiar. Ele vem, cara! Tá vendo? Na lasca! Ele viu que não tava... É, uma troca! É, uma troca! É, uma troca! Paga, homem, que é demais! Paga, homem, que é demais! Paga, homem, trão, babá! A melhor coisa foi, é... É um... Ah, não. Deixa eu te taca a minha outra, demais, filho. Paga, babá! É, mas ele segurando aqui a corda e nada É a mesma vez Agora se esmarrar ele no trator aí